Foto aqui, por favor, reportagem do nosso brilhante repórter que está aqui em São Paulo, Aguiar Júnior. O Geleilton saiu do trabalho, colocou a namorada na garupa da moto e, quando os dois seguiam para casa, foram atingidos por um carro em alta velocidade. O médico peruano Juan Manuel Sanches, que, segundo a polícia, provocou o acidente, tentou fugir do local, mas foi impedido pelas pessoas que estavam na avenida. Vem pra mim, por favor. Geleilton e a namorada ficaram gravemente feridos. Ele teve muitas fraturas e precisou amputar o braço esquerdo. Ele perdeu o emprego e veja só como está a briga contra o médico. Põe no ar. Geleilton Carneiro saiu do trabalho de moto e, em uma fração de segundos, a vida dele mudou completamente. O que eu vou fazer da vida? Mas aí Deus sempre dá um jeito para tudo. O técnico em eletricidade foi atingido por um carro em alta velocidade. O motorista que causou a batida é o médico peruano Juan Manuel Sanches, que na época tinha 52 anos e era diretor de um hospital em Santo André, região metropolitana de São Paulo. O acidente aconteceu nesse ponto aqui, da Radial Leste, no bairro Patriarca. Geleilton tinha parado no semáforo, nesse local aqui, e esperava o trânsito fluir novamente. De lá, veio o médico em um carro em alta velocidade. Como ele não conseguiu manter o controle, ele passou direto e acertou o motociclista nesse ponto aqui. Daqui, Geleilton foi arrastado até aqui em cima do canteiro. Ele agarrou o braço no parabrisa do carro e a perna na porta. Foi arrastado até mais ou menos esse local aqui. Muitas pessoas tinham saído do trabalho e voltavam para casa a pé, caminhando. E por muito pouco, essas pessoas que passavam por aqui também não foram atropeladas. Com o impacto da batida, Geleilton desmaiou e depois entrou em coma. O motociclista ficou 12 dias desacordado e soube do que aconteceu no hospital quando uma psicóloga conversou com ele. Ela foi falando que o acidente tinha sido grave, que talvez teria que amputar o braço, mas na verdade amputou na hora que eu entrei no hospital. Ela foi conversando que o acidente tinha sido grave. Até então eu estava com o braço direito amarrado, porque eu acho que eu estava tentando me mexer na saída do coma. Quando eles soltaram o meu braço, eu passei a mão e vi que eu já estava sem o braço. Geleilton reclama que o médico Juan Manuel Sanches nunca ajudou nos tratamentos e que no dia depois do acidente, o cardiologista ainda tentou fugir do local, mas foi impedido por algumas pessoas que viram a batida. Ele alega que não tem condições, que não me ajuda porque não tem condições. Ele é um médico cardiologista, que é um dos médicos que ganha melhor no Brasil. Nunca me ofereceu nada. Nem ajuda médica? Nem ajuda médica, nada. As fotos tiradas minutos depois da batida mostram a frente do carro do médico amassada e a moto completamente destruída. Geleilton não estava sozinho. Ele tinha ido buscar a namorada do trabalho e os dois voltavam para casa. A mulher acabou sendo arremessada a mais de 10 metros de distância. Foi parar lá no meio da rua e por muito pouco não teve a perna esquerda amputada. Precisou inclusive passar por muitas cirurgias para fazer enxerto. No caso do Geleilton, a situação foi muito mais grave. O técnico em eletricidade está desempregado e já passou por 10 cirurgias de reparação. Uma única intervenção teria custado 40 mil reais ao Sistema Único de Saúde, já que o médico não ajuda. Por isso, o Geleilton moveu várias ações contra o cardiologista pelo ano que mora no Brasil. O Geleilton hoje mora na Bahia, mas está em São Paulo para tentar dar andamento no processo. Segundo ele, o último contato que fez com o médico foi em 2005. Na época, o doutor Juan teria oferecido para ele 30 mil reais de indenização. Ele, então, passou o problema para o advogado, para que desse prosseguimento nas negociações. Só que depois disso, o médico nunca mais teria feito contato com o motociclista. Era só achar os bens dele para poder pagar a indenização. Ele tirou tudo do nome dele, segundo o advogado falou, e ele está esperando até hoje. Nós também tentamos falar com o médico. Ligamos em diversos números, mas não conseguimos. Este número de telefone não existe. Enquanto isso, Geleilton vai continuar esperando que a justiça obrigue o médico a pagar as indenizações prometidas. Eu acho que é uma falta de caráter dele, né? Porque se ele fosse um cara compreensivo, e se ele tem condições, ele poderia vir me ajudando. Que não pudesse ajudar muito, mas ajudasse do jeito que ele pudesse ajudar. Que não pudesse ajudar, mas ajudasse do jeito que ele pudesse ajudar.